Olá pra vocês, meus internautas, meus seguidores, meus amigos, que me fazem estar aqui todos os dias trabalhando e fazendo um vídeo pra vocês. Beleza? Beleza? Aqui é o seguinte, o nosso trabalho hoje visa atender vocês que já formaram, que não formaram ainda, que vão formar, nós estamos aqui pra ajudar. Meus vídeos sempre vai ter um QR Code aqui. Pra que serve esse QR Code? Pra você fazer a contribuição para o canal. O que significa aí? Significa que o nosso canal precisa de sua contribuição, pra quê? Pra continuar trabalhando, pra continuar aqui, gastando o nosso tempo, fazendo o vídeo pra vocês, isso leva tempo, posto, edição e tudo mais. Então, se você puder dar essa contribuição, ela será bem-vinda. Tá bom? Então, um dos internautas nossos, nossos conectados aí, também, falou comigo que meus vídeos são longos, seus vídeos são longos. Deixa eu te falar. O nosso trabalho, a nossa eletrônica, a nossa automação, ela é um pouco complexa de ser feito, de ser criada, de ser falada, de ser explicada. Porque a eletrônica, ela abrange uma gama de lugares, de coisas, de objetos e faz as coisas funcionar sozinho. Por exemplo, existe a eletrônica de rádio e TV, é a eletrônica de vídeo e transmissão. Existe a eletrônica de áudio, pisada só por aplicadores e aparelhos de rádio e som. Existe também a eletrônica de micro-ondas, aparelhos de micro-ondas, eletrodomésticos. Existe a eletrônica da geladeira, existe a eletrônica de automação residencial, existe a eletrônica da automação industrial, existe a eletrônica de portão, existe a eletrônica de celulares, de micro-controladores e computadores, e a eletrônica, ela tem várias, então não adianta fazer um videozinho que de 5 minutos não vai fazer efeito nenhum, mesmo que a coisa que a gente vai falar seja um pequeno acoplador ou um controle remoto. Não dá para fazer vídeo pequeno. Se você não está disposto a parar a estudar, felizmente, sua profissão é o. Muito bem, falando também de curso, muitos internautas me perguntaram sobre curso, então vão seguir com os parceiros para a gente poder trabalhar com esses cursos, curso online para você fazer em casa. Por que curso online? Porque você que trabalha todos os dias, de segunda a sexta, ou de segunda a segunda, não importa, no meu caso, de segunda a segunda, não vai ter aí tempo para sair e ver um curso em outro lugar, e às vezes você quer trabalhar apenas para prestar serviço, tem um curso de eletrônico, curso de eletrotec, feito no cenário da vida, e está precisando de dar uma aperfeiçoada com pessoas que entendem. Aí você não sabe nada. Eu não sei nada, quero aprender, quero mudar de vida, quero mudar de profissão, e precisa de um curso que eu posso fazer dentro de casa, no seu horário, que você está de noite em casa, ou você mora no meio de um mato aí, em uma fazenda e quer estudar também para mudar de vida. Está aí a oportunidade na sua mão aqui, a internet hoje chegou em milhões de lugares. Então, o primeiro curso vai ser visto, os cursos que eu te dou, incluindo o site, está aqui na descrição do vídeo, os links para vocês entrarem. Então, é só entrar nesse link e você vai ser direcionado para o curso. O primeiro curso de cabeçaio vai estar lá, um curso de eletricista, ele é simples, ele é barato, para pessoas que estão querendo começar a aprender aí e continuar aqui assistindo nossos vídeos para você pegar experiência fazendo. Qualquer dúvida, pergunte. Também temos aqui um curso de conserto e manutenção celular em EAD, que você vai fazer de casa também, são vídeos explicativos, todos os cursos são de vídeo, vídeo-aulas e postilhas. Também tem uma aqui muito interessante, que muitas pessoas estão fazendo, que é a Aprenda a Instalar Energia Solar em apenas 40 dias, é o terceiro curso que está aí embaixo. Tem o famoso curso de eletrônica, que eu falo dele sempre aqui, nossa amiga, nossa parceira, ela também fazia esse curso, tem um curso importantíssimo de robótica e automação residencial, que é o que há hoje, robótica. Tudo hoje é robô, viu? Então, quem estiver dentro dessa linhagem da elétrica e da eletrônica não vai ficar sem trabalho. Mas quem não entrar nesse mundo, sinto muito, mas provavelmente vai ficar desempregado. E tem o primário, um dos pivôs que eu mais falo dele, que eu gosto de falar muito dele, o Instituto Universal Brasileiro, que é um que eu estudei vários cursos nele, pelo fato de eu não ter muito tempo. Então, muita coisa eu aprendi aguardando as postilhas do Instituto Universal Brasileiro. Ele é mais completo, vai clicar lá, você escolhe, tem vários tipos de cursos lá, não só da área da eletrônica, da elétrica, mas em outras áreas também, se alguém quiser. Vou pedir a vocês que compartilhem esse vídeo, para aquele que está sem informado, ou aquele que está querendo mudar, eu quero aprender, manda para esse vídeo para o seu amigo, seu colar, seu irmão, para que ele também tenha essa oportunidade, tem mercado para todo mundo, tem para o seu vizinho, você pode trabalhar em cidadezinha do interior, principalmente quem trabalha em cidadezinha do interior, tem um curso de eletrônica ou de elétrica, ele, de eletricista, ele vai estar muito bem em cidadezinha do interior, tão escassez dessa profissão, desse profissional, aqui na cidade tem um pouco mais de pessoas, mas em cidadezinha do interior, de lugares aí, essa gama de pessoas é bem restrita e há uma escassez de profissionais da área da elétrica. Lembrando que a eletrônica é bem complexa, bem complexa, ela precisa de mais tempo, quando fizer meus vídeos aqui, explicando como que faz na prática, vai ter bastante tempo, não adianta vir cá, ver vídeozinho de você ficar rindo, passando dedinho, aqui não é esse lugar. Estou preparando uma live também, eu quero conversar com vocês pessoalmente e para falar de tudo e fazer perguntas diretamente para mim, tem um link aí, onde você vai para o WhatsApp, você me chama lá no WhatsApp, para a gente poder conversar e assim poder responder e te ajudar. Lembrando que tem um pessoal também que pediu para mim sobre as baterias de parafusadeiras, como é que recupera, coloca a bateria de lítio, então tem dificuldade, então procure aqui no WhatsApp também, eu tenho uma surpresa para vocês, a gente pode ajudar vocês aqui a resolver esse problema da sua parafusadeira que está aí sem bateria e você precisa de colocar ela para funcionar de novo. Temos uma gama de coisas para mostrar ainda, vamos ter o ano de 2024, começou, então as mudanças estão. Quer que você clique também? Quero contribuir, clique no Valeu Demais, vai ajudar muita gente, se inscreva no canal que já não é inscrito e clique no sininho para você perder as novidades, porque vai ter muita novidade agora em 2024, que está apenas começando, o ano está começando aí e depois do carnaval começa, todo mundo acha que é só depois do carnaval, para mim já começou em janeiro, no primeiro dia de janeiro. Então gente, essa bancada que vocês vão, deixa eu virar um pouco mais aqui para aparecer a bancada. Tem muita coisa para a gente mostrar nessa bancada aqui, de automação, de equipamentos, de placas, vamos criar aqui. Lembrando que o meu site, com a informação maior agora, vai ter mais coisa lá, algumas placas, alguns esquemas também vão aparecer lá. também, eu estou querendo colocar, vou colocar também alguns esquemas de portão, placas de automação e outras coisas que vão ajudar vocês no trabalho, um pacote de ferramentas para vocês trabalharem. E preparem, tem novidade vindo aí. Eu não posso falar muita coisa não, por questão da spoiler, e se spoiler eu não vou dar. Vai ter live? Vai ter live. Não sei como que eu vou fazer essas lives, mas a gente vai fazer. O fundo vai ser minha bancada mesmo, não vou deixar de ser, porque ela é o meu baluado. Meu, como é que fala? Ela é meu trono. Essa é meu trono. A bancada é meu trono, é aqui que eu trabalho, é aqui que eu mostro o serviço para vocês. Então, a gente vai fazer os vídeos aqui. Tá bom? E quando for nas lives, espero que vocês estejam junto comigo, espero que tenha tudo certo. Até no fim do meio do ano, uns meses, estarei anunciando uma live para vocês conversarem comigo pessoalmente. Tá bom? Então, clica aí na descrição do vídeo, tem aí os cursos que eu já falei, curso de eletricista, curso de manutenção celular, energia solar, eletricista, robótica e o Instituto Universal Brasileiro. Só clicar no link, vai até a página e vamos estudar, porque se não estudar, não vai. Serve para você que já é formado, serve para você que está começando e para você que não sabe nada. Está aqui a oportunidade para você começar. Ah, mas eu ainda comprando 200 reais. Amigo, você não investir em você, esquece. Se você não investir em você, esquece, de graça, nem gestão na testa, coisa de graça não presta. Tá bom? O governo faz muito curso gratuito e aqui não adianta nem nada. Vamos trabalhar com quem sabe, quem aprende, quem ensina direito. Temos aí nossos parceiros aí que estão ajudando a gente nisso aí. Aparecendo mais cursos, faço outro vídeo, coloco mais aqui embaixo. Pode, sempre vai estar aparecendo pessoas, parceiros com nós aí. Tá bom? É isso aí. Tamo junto. Obrigado pela audiência. E 2024 chegou pra ficar. Fiquem com Deus e até as próximas novidades.